E você, como amiga, já foi citada lá várias vezes por Juliette. De todas as vezes que ela te citou por lá, contou alguma história, tem alguma preferida? Alguma que tu lembra, que tu adorou? Uma coisa que ela falou, algum momento massa de vocês? Cara, ela me citou realmente, assim, muitas vezes. A primeira que ela citou o meu nome e o sobrenome foi muito engraçado. Porque ela fez Gil, Juliana Olita. E aí o meu Instagram começou. Todo mundo. Eu vi porque a Juliette falou do seu nome, não sei o que. Mas o momento que, para mim, foi mais especial, assim, que ela me citou, foi uma vez que ela olhou a lua. E ela estava sozinha. E ela fez... Gil, que lua é essa amiga? Vem aí, eu sei que tu está me acompanhando 24 horas. Olha aí e me diz aí, que lua é essa? Foi um momento muito especial. E teve um momento que ela não me citou, mas que eu me senti muito conectada, que foi no início do programa, que ela estava sofrendo uma rejeição aqui fora, inclusive, e aí eu tentei me conectar com a energia dela no momento que eu vi que ela estava em conexão espiritual. E aí me veio um negócio assim, que só dizia assim, entra! Aí eu me pus em posição de meditação e comecei a conversar e danava a dar bronca, falava, 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 Juliette, não faz isso, Juliette, fulano não é teu amigo, Juliette, se liga nisso. E daí eu pedi um sinal, eu fiz, meu Deus, universo, me dá um sinal pra eu saber se essa menina recebeu esse insight, se essa energia chegou nela. E aí pouco tempo depois ela botou a mãozinha assim e fez, tem horas que eu recebo mensagem no meu subconsciente, eu entendo, eu sei o que eu tenho que fazer, mas nem sempre eu consigo. Caraca! Isso pra mim foi, isso pra mim foi, eu me arrepio assim, só de lembrar. Surreal, surreal, que massa, que legal. Então é uma conexão forte, hein? É, é bem forte.